e é muito bom de verdade mesmo isso é mãe salve galera beleza começando mais um vídeo aqui no canal então galera eu tô morrendo de fome mano eu vou aproveitar e trazer uma receitinha para vocês a minha comida preferida sabe que amor tem que ser né galera quem que é que não gosta de gente vai misturar gonofe de frango não é isso aí você gosta aí ó o que é a marca vai fazer ainda eu vou fazer é ela não vai fazer galera tá fazendo a frita não é não não acompanha o vídeo aí que vai ser da hora a gente vai no mercado agora comprar as coisas já já a gente volta beleza aí galera daqui a pouco eu falo para vocês ó virar entregador do iFood vocês não faltam a pena né a gente vai entregar a comida a gente vai entregar a comida ó realizando esse forteio aparece a Hilux mano o painel aparece mano é a parte dividida no meio verde o rádio só o ar aqui não o ar não não o ar da Hilux na digital não é não depende do ano né mano eu não sei não me recordo do anterior só que não a gente fala para cor verde assim parece verde mas é de ano né é de ano ano 2000 para frente né do meu carro do meu carro é amarelo não amarelo é meio laranja é meio laranja mas aí já é linha GM né é já linha GM é aí vai por linha então galera o mercado tá lotado até as orelhas agora vamos ver como vai estar essa fila né e eu vou filmar meio disfarçadamente porque o segurança não gosta de comer de mercado né geral geralmente quase todos eu vou filmando um steak para vocês para não dar nenhum B.A. para nós aí galera achei que aqui essa parte já tá um pouco mais cheia mas tá até que de boa o mercado pegamos um quilo de frango acho que dá né para alimentar os garotos agora vamos procurar uma batata palha estrogonofe sem batata palha não é estrogonofe comprou as feitas agora vamos lá para casa fazer estrogonofe eu tô morrendo de fome galera já é 9h40 da noite tá meio tarde que eu ia lavar o carro mas acabou a água então eu falei ah vamos aproveitar e fazer um estrogonofe já que a gente não jantou ainda e já vou gravar o pessoal ver já galera chegou mais aqui para ajudar né comer não pode falar até três horas também ela tá montando um giro aqui na churrasqueira lá no fundo também também trabalho é bom auxiliar de cozinha para ajudar eu né vi o cozinheiro da cozinha chegou a trabalhar já mano aí galera primeiramente ó a gente comprou os peito de frango inteiro que é mais barato você pega ele picadinho vezes uns pedaços de sebo sabe que esse pedacinho mais duro então vamos começar cortando o frango vamos lá vamos lá cortando vai ser auxiliar essas coisas né mano auxiliar você aprendeu a cozinhar comigo tá falando oi rapaziada corta em tiras primeiro e depois fazer uns cubinhos eu prefiro cubinhos a gente prefere tirinha depende do do dia você prefere o o que a gente prefere a covinha então fazendo tira rapaziada eu não vou cozinhar agora eu vou cozinhar uma vez o alho vai cortar para ajudar aí galera se cascar umas cinco cabeças de alho porque comida boa é comida que tem alho né esse é bom primeiro tirar a bundinha do alho ó essa partinha mais dura que isso aí deve todo mundo deve saber a galera aqui o tanto de frango que a gente fez um quilo de frango ó pessoal acabou de ficar o frango tá acabando ainda né olha o tanto de alho que eu vou colocar nossa vai ficar gostoso vai dar mais sal ó alho cebola alho não foi cebola esse picador aqui galera é top chique vai na mão isso aqui é bom ó vamos ver se é aprovado não ó não quer de cordinha que foi um minuto mano olha aqui o alho deu um minuto mano muito top isso aqui acho que vou ficar só mais um pouquinho aqui ó cheiro sente cheiro aí para vocês verem cheiro aí galera do alho ele vai desistirar uma pasta de sombra é isso também é a mão que daqui a pouco só tem o carno aqui cebola vai lá agora não é ó tem uns que é de cordinha também com uma cebola também para dar uma cremosidade né mano é uma cebola inteira tem bastante frango depois a cebola derrete mano um gostinho maravilhoso você vamos cortar muito fininha não porque ela vai derreter lá vai ser só trabalho à toa só assim ó E aí aí galera um pouco de óleo agora já jogou o alho para dar uma fritada e a cebola depois rapaziadinho agora vai um pouco de alho um pouco mais olha a colher zona tem bastante e um pouco do alho que sobrou galera a gente vai começar a fazer o arroz eu já vou ligar o arroz aqui que acho que já vai acabar quase junto né aí eu coloco o alho então a polva vai ficar ó galera aí o bolinho do alho ah a delícia joga a água aí para ser até o último aí é colocar água quente Hermos depois faz isso é galera você joga água quente no negócio de alho vai pegar todo o gosto a cebola já começou a fritar ali agora também agora eu vou jogar o frango para dar uma dourada mais um para dar uma parede nada de arroz em vai mano é por igual ter as bordas é aquele arroz para amor será não vai não de boa ele enche assim tem tipo que não faz tá bom então bom aí galera aqui ó que ficou todo o alho joga uma água quente para pegar todo o sabor isso aqui eu aprendi com a mãe a mãe mais conhecido como tia silva mano esse arroz aqui tá espetacular tá pleníndido aí agora tem que cobrir com um é cobrir ele até eu cubro galera mas geralmente um dedo a um dedo e meio para cima do arroz de água aí vai de cada um também é rapaziadinho agora vai colocar o frango depois da cebola do ar bem fritinho ó ó a cebola do ar começou a dourar já já tá vendo bem douradinho antes um pouco antes de começar a ficar preto e quando quando e e é e é e eu vou colocar mais um pouquinho de óleo com o óleo já deu uma sumida assim vai dar uma fritada no frango galera agora o pai chegou o pai acabou de sair o aprendiz chegou colorau para ficar aquele frango bem vermelhinho colorau como você sabe não dá gosto né então pode colocar bastante mexe 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 para a gente com um trogonópolis um pouco mais branco eu prefiro ele um pouco mais amarelinho vermelho mostra aí bem só para eles ela hoje já tá ficando galera bonitinho eu mexi bem aí agora não tem muito segredo não tudo que tiver você vai colocando aqui é chimichurri eu vou colocar a quantia a gosto a gosto também curry esse aqui é um ótimo tempero japonês o gostoso mesmo é o em barra mas esse aqui também já ajuda pra frango curry açafrão não tem eu rapaziada pode colocar pimenta do reino é um tanto assim já tá bom vou dar uma batadinha boa mexe mais para não grudar e para misturar bem a tempera a cor tá ficando bonito hein rapaziada e o cheiro que já tá subindo e folha de louro aqui também dá um gostinho muito bom parece folha de eucalipto mas não é folha de bolo olha galera eu comprei um pouco de creme de cebola fica muito bom também e não salva isso aqui você precisa dar um sabor coisa nem é meu soco é a mesma coisa é isso mesmo olha galera vou colocar um pouco desse sazão aqui para salada que ele é um sazão bem gostoso eu não coloquei nem um pouquinho de sal ainda e aí agora colocar a mostarda para dar um tchan né rapaziada esses molins sempre salva aí ó de lanche que sempre sobra sim joga fora não galera agora jogou a mostarda galera deixa o frango na fritada na mostarda para pegar um gosto o arroz galera tá quase pronto aqui também ó faz no alho aí galera um pouco de ketchup também por muito não que os caras gostam que não gosta nem vai a gosto creme de leite pelo tanto a gente vai colocar dois só que se fosse metade aquele frango ele colocava um e depois o creme de leite a gente coloca um pouco d'água para dar uma rendida entendeu deixa eu olhar vou colocar a medida de água ou duas depende do jeito que você gosta eu gosto e um pouco mais de caldo ó não tem graça uma estrogfalto não mole o arroz bom agora eu vou colocar mais um creme de leite o e agora com um pouco água E agora vai ser mais um creme de leite Ó, com o tal caldo amarelinho, olha que bonito, ó Vamos ter aquele frango branco esturricado Creme de leite E depois deixa ferver, ferver, vai ficar aquele caldo bem grosso e homogêneo Caldo amarelinho, lindo, ó Quanto mais se mexe, mais amarelinho vai ficando Aí galera, deixa ferver um pouco pra engrossar o caldo O arrozinha, que delícia O caldo te deu uma engrossada, ó Pode estar desligando já É isso Quem gosta mais grosso, mais caldoso, a gente gosta mais assim, a gente aproveita de gosto também Aí galera, o que vocês acham? Olha que prato mais lindo Quem vê assim, acha que toda vez o arroz é arrumadinho assim Vê só, ela já tá atacando já Ficou bom? Muito, muito bom, de verdade mesmo E você, mãe? Maravilhoso E o Ceral? Não, não Ótimo Daí que eu compro, viu o C aqui Top Galera, vocês viram a panelada e olha o tentinho que sobrou, ó Dá pra ajeitar o fundo da panela, ó E o da mulher ainda tá preparando, né amor? É, tudo Mas você já deu uma garfada ali, o que você achou? Muito bom O pai é profissional, né? O que? Fui eu que temperei Você só fritou, só Tá, vai, foi meio a meio 90% eu, 10 vermes Tá, tá bom E agora, bora comer que eu tô morrendo de fome Chegou a minha vez, né? Bom? Bom Nunca eu Vem comigo, abadão, ensina isso a cozinhar agora Mano, boa Excelente Essa frase é linda Ó, galera, ó O meu é diferente, ó Eu misturo tudo Eu não vou te conhecer paradinha Não, o pessoal aqui, ó Tudo certinho, bonitinho E galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixou bastante like Inscreva-se no canal de todo mundo Eu gosto que todo mundo tem canal E se não tem, ainda vai fazer Minha mulher, minha mãe E até o próximo vídeo Beleza, galera? É isso aí Falou Valeu Fui 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 Fui